Ah, deixo você louca de vontade pra ficar comigo, te paro com cara de safado, bandido É que hoje a noite eu tô tomando cansa pra você, vou mandar pro palco e você vai É que hoje eu tô tomando cansa pra você, vou mandar pro palco e você vai É que hoje eu tô tomando cansa pra você, vou mandar pro palco e você vai É que hoje eu tô tomando cansa pra você, vou mandar pro palco e você vai É que hoje eu tô tomando cansa pra você, vou mandar pro palco e você vai É que hoje eu tô tomando cansa pra você, vou mandar pro palco e você vai É que hoje eu tô tomando cansa pra você, vou mandar pro palco e você vai É que hoje eu tô tomando cansa pra você, vou mandar pro palco e você vai É que hoje eu tô tomando cansa pra você, vou mandar pro palco e você vai É que hoje eu tô tomando cansa pra você, vou mandar pro palco e você vai É que hoje eu tô tomando cansa pra você, vou mandar pro palco e você vai É que hoje eu tô tomando cansa pra você, vou mandar pro palco e você vai É que hoje eu tô tomando cansa pra você, vou mandar pro palco e você vai E aí Abertura Amém. 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 Amém.